A última casa à esquerda. Uma família está de férias na casa de campo, mas a filha adolescente prefere ficar em casa onde acaba sendo brutalmente agredida por um grupo de fugitivos. Sem saber, o bando de fugitivos pede refúgio na casa da família, que ao descobrir o que aconteceu com sua filha, quer vingança. O filme é um suspense clássico e traz cenas extremamente brutais. Se você estiver pensando em assistir, retire as crianças da sala. Pois as cenas exibidas no filme são bem marcantes. E se você é novo aqui no canal, não esquece de deixar o seu like e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal! A Maldição da Chorona Em Los Angeles, na década de 70, um assistente social cria seus dois filhos sozinhas depois de ter sido deixada viúva. Ela começa a visibilizar entre um caso que está sendo investigado e a entidade sobrenatural chamada de Chorona. A lenda conta que, em vida, a Chorona afogou seus filhos ao próximo ataque de ciúmes e depois se jogou no rio. Depulhando em lágrimas, agora ela chora eternamente, indo atrás e capturando outras crianças para substituir seus filhos. A Chorona é uma aparição horripilante presa entre o céu e o inferno, aprisionada em um deleito terrível que ela mesmo selou. O filme é uma boa pegada para os amantes do terror. E se gostou, deixe o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se gostou, deixe o seu like e se inscreve no canal. Na dica de filme de hoje, iremos falar sobre a casa do medo. Uma mulher é da casa de sua tia e decide morar lá com suas duas filhas, mas logo na primeira noite, o lugar é atacado por violentos invasores. A mulher faz de tudo para proteger as suas duas crianças. 16 anos depois, as meninas, agora já crescidas, voltam para casa e se deparam com acontecimentos pra lá de estranhos. O filme é exageradamente estranho e sádico. E se você gosta desse tipo de conteúdo, esse filme vai te fazer perder o sono. Você que é novo por aqui, já se inscreva no canal e deixa o seu like. Ativa as notificações pra não ficar de fora do próximo vídeo. Por hoje é só. Até mais, pessoal. A luz do demônio Lançada na linha de frente espiritual, uma jovem freira se encontra em uma batalha pela alma de uma garota que está possuída pelo mesmo demônio que atormentou sua própria mãe anos atrás. A religiosa é atormentada pelos violentos casos que aconteceram quando era criança. E quem fazia isso era a sua própria mãe. Que estava supostamente atormentada por uma entidade maligna que acabou levando-a ao suicídio. E se você é daqueles que gostam desse tipo de conteúdo, você vai gostar bastante do filme. E se você gostou da dica, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Não tenha medo do escuro. Uma criança solitária e curiosa foi morar com os pais em uma mansão do século XIX. E em um de seus passeios, ela descobre um local misterioso e acaba liberando criaturas estranhas. E essas criaturas malignas pretendem levá-la para o mundo das trevas. E você é devido do escuro. E você é devido do escuro. E você é devido do escuro. E você é devido ao escuro. E você é devido ao escuro. E a sua mãe não é uma vice. E você é devido com a indivídua. E se você é devido ao escuro. Até o próximo vídeo.